Olá, moçada. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Química Geral II da Universidade Federal de Pernambuco. Meu nome é João Bosco Paraíso e vamos dar continuidade ao estudo da estrutura atômica da matéria. No último vídeo, nós vimos como os experimentos usando ampolas de vidro foram importantes para a proposição por Thomson do primeiro modelo atômico pós-Dalton onde o átomo já não era mais indivisível. Neste vídeo, vamos mostrar como os resultados dos experimentos de espalhamento de partículas alfas desenvolvidas por Ernest Rutherford impulsionaram a evolução do modelo atômico. Porém, vamos primeiro fazer um parêntese para avaliar em que momento esses experimentos aconteceram. Se avaliarmos em uma linha do tempo, desde o nosso ponto de partida, em torno de menos 50 a.C. nas escolas gregas que acreditavam na ideia de átomo, até o século XIX com os trabalhos de Dalton, resumindo os principais resultados das leis das proporções fixas, múltiplas e da conservação da massa, e, posteriormente, os resultados de Thomson com a descoberta do elétron e a proposição do seu modelo atômico, a gente deve lembrar que, próximo desses últimos cientistas, eles estavam calçados numa filosofia de se fazer ciência baseada no chamado método científico. O método científico teve um desenvolvimento em torno do século XVI ao século XVIII e foi muito importante como uma ferramenta conceitual, uma ferramenta de trabalho, de pesquisa. Para falar sobre o método científico, vamos lembrar que tudo começa a partir da coleta de dados, fazer observações, experimentos e organizar os dados obtidos. Em seguida, o que se tenta fazer é, a partir desses dados, observar padrões, organizar sumários, generalizações, enfim, tentar entender como que esses dados estão organizados. O passo seguinte, geralmente, é desenvolver teorias. Na teoria, você tem um modelo que dá sustentação a essa teoria. Se esse modelo for de boa qualidade, ele é capaz não somente de explicar os próprios dados que foram utilizados para a sua criação, como fazer uma coisa muito importante de um modelo, que é ver se ele pode fazer previsões. Se ele for bom em fazer previsões, você pode prever a realização de novos experimentos, que, se caso confirmados, vão se somar aos conjuntos de dados originais, reforçando o seu modelo. E esse ciclo vai rodando até que, eventualmente, um dia ele pode não funcionar e você precisar adaptá-lo ou até mesmo abandoná-lo e substituir por um outro novo. Vamos ver aqui alguns exemplos que ilustram alguns modelos e como que a gente deve avaliá-los. Por exemplo, considere, em um experimento 1, duas cargas separadas por uma distância r. Nesse caso, essas cargas vão experimentar uma interação, dependendo de sua natureza, se forem de sinais contrários, uma força atrativa, e se forem de mesmos sinais, uma força repulsiva, e haverá uma força elétrica que chamaremos de força elétrica 1. Agora, vamos imaginar um segundo experimento, onde essas cargas estão separadas por uma distância maior, que é aquela do experimento 1, e, nesse caso, nós teremos uma força elétrica que chamaremos força elétrica 2. No terceiro experimento, vamos aproximar essas cargas e dar origem a uma nova força elétrica, que chamaremos força elétrica 3. E, por fim, em um quarto experimento, vamos substituir uma das cargas e dobrar o valor dela. Vamos pegar a carga Q2 e dobrar seu valor. Isso vai dar origem a uma nova força elétrica F4. Quando você compara os valores dessas forças, você observa que a ordem crescente é a força elétrica 2 é a menor de todas, porque elas estão mais separadas, e, sucessivamente, à medida que a distância diminui, essa força elétrica vai aumentando. E ela se tornará maior se mais próxima e o valor de uma das cargas for maior, como é no experimento 4. Muito bem. Então, a gente começa a perceber, desses resultados, um padrão, que a força elétrica vai ser, a gente poderia colocar em termos matemáticos, dizer que ela é uma função da carga 1, da carga 2 e da distância entre essas duas cargas. E um modelo para tentar descrever esses resultados é, por exemplo, aquela que está na equação da força elétrica. A força elétrica vai depender não somente do produto das cargas, mas com o inverso do quadrado da distância entre eles. Muito bem. Se esse modelo for bom, então a gente pode fazer, a partir deles, previsões. Por exemplo, se você quadruplica o valor de uma das cargas, é esperado que a força elétrica também quadruplique. E quando você vai fazer um tal experimento, você observa que isso dá certo, que ele funciona. É assim mesmo que acontece. Você pode depois fazer uma outra previsão. Por exemplo, se você diminui a distância à metade, é esperado que a força quadruplique. E quando você faz o experimento, observa que isso também é verdadeiro. Então, você passa a acreditar que esse modelo funciona. Vamos tomar um outro exemplo agora do estudo de gases. Vamos imaginar, tentar identificar qual é a relação entre a pressão, o volume e a temperatura de um gás. Então, nesse cilindro do lado esquerdo, existe um gás que está aprisionado abaixo desse êmbolo. E esse gás é representado por esses pontos vermelhos. Vamos tomar uma região desse gás e fazer um zoom e observar o comportamento dessas partículas. Essas partículas estão se movendo aleatoriamente dentro desse recipiente. E se você mantém um volume constante e altera a temperatura, por exemplo, eleva a temperatura, o que você observa é que o aumento da temperatura vai provocar um aumento da energia cinética das partículas desse gás com um número maior de colisões sobre a superfície, provocando um aumento da sua pressão. Se você diminui o volume, mantendo a temperatura constante, o que você vai observar é que, num volume agora menor, o mesmo número de partículas N vai levar a um aumento das colisões com a superfície desse recipiente, provocando um aumento na pressão. Então, você, a partir de alguns resultados experimentais, você chega à conclusão de que uma equação que descreve o comportamento desses gases é a equação PV igual a NRT, a famosa equação dos gases ideais. Agora, vamos lembrar que um gás ideal é apenas uma abstração para um gás real. Ou seja, você tenta descrever de uma forma simples o que ocorre com um sistema real. Lembrando que, num gás ideal, uma das características do gás ideal é que ele, essencialmente, tem apenas energia de movimento, energia cinética. Não existe energia de interação, nem atrativa, nem repulsiva, entre as partículas que compõem esse gás. Muito bem. Agora, vamos imaginar que esse gás, vamos ver se esse modelo que foi desenvolvido, do gás ideal, é adequado. Vamos pegar um sistema e agora descrevê-lo, de fato, como um sistema real. Vamos assumir que esse gás é o gás hélio. Quando você olha o comportamento das partículas desse gás, observa que ele se comporta muito parecido com um gás ideal. E isso acontece porque, em um gás nobre, como é o gás hélio, as interações entre os átomos são desprezíveis. Agora, se você pega um sistema como água, suponha que esse gás é composto de água, você tem um vapor de água dentro desse recipiente, a água tem a possibilidade de experimentar interações intermoleculares, conhecidas como ligações de hidrogênio, ou como nessa figura aí, as hydrogen bonds, que são interações entre os pares de elétrons do oxigênio, de uma molécula de água, com o átomo de hidrogênio da molécula de água vizinha, podendo formar um número que varia entre 1 e 4. Em fase gás, geralmente, esse número é baixo. Acontece que, nesse caso, não dá para desprezar as interações entre as partículas, entre as moléculas de água. Então, talvez, nesse caso, será que a equação dos gases ideais é uma boa equação para descrever a relação entre a pressão, o volume e a temperatura? Bom, talvez não. Porque, por exemplo, se o volume for muito pequeno, essas interações podem ser tão significativas que podem levar, por exemplo, ao fenômeno da condensação desse gás. Então, no vapor d'água, as interações entre as moléculas de água não podem ser desprezíveis. Então, há necessidade de se modificar aquela equação dos gases ideais para contemplar, agora, essas interações intermoleculares. E isso é feito através de um modelo que tenta descrever um gás real como uma expansão daquele modelo que é utilizado para descrever o gás ideal. E isso é feito do ponto de vista matemático usando esse modelo matemático, onde a equação agora é PV igual a NRT, que multiplica um termo que está entre parênteses. Observe que esse termo que está entre parênteses é um somatório, onde o primeiro termo vale 1 e os segundos termos são frações, onde você tem, essencialmente, no denominador, o inverso do volume elevado a uma potência, elevado a primeira potência, depois elevado a segunda potência, depois elevado a terceira potência e assim sucessivamente. E nos numeradores, você tem constantes B, C, etc. Essa equação é conhecida como equação virial. E esses coeficientes B, C, etc. são chamados coeficientes viriais. Então, a gente observa que para descrever um gás real, você precisa de algo mais que a equação dos gases viriais. Na verdade, a equação dos gases viriais é um caso particular da descrição de um sistema real, onde você tem uma equação maior que o contempla. Por fim, para falar sobre o que são modelos, vamos contar aqui uma brincadeira, que é a fábula do horário das refeições de um peru. Numa fazenda de perus, havia um dos animais que se achava mais inteligente que os demais e decidiu investigar sobre qual era o horário que todas as manhãs o proprietário trazia a refeição, a ração deles. E resolveu anotar isso e colocar numa tabela. No primeiro dia, viu que ele chegou às 7h55 com a alimentação. No segundo dia, a ração chegou às 7h59. No terceiro dia, às 8h02. E por aí, foi anotando, fez 358 anotações. Em seguida, ele tentou, dentro da lógica científica, tentar perceber se existe algum padrão, algum comportamento sistemático desses números. E resolveu fazer um histograma. No histograma, ele verificou que em poucas ocasiões a refeição chegava às 7h50, em poucas ocasiões chegava às 8h10. Na maioria das vezes, a maior frequência de ocorrências ocorreu em torno das 8h. Uma variação entre mais ou menos 5 minutos. Então, baseado nesse resultado, nesse padrão que ele observou, ele resolveu desenvolver um modelo. E o modelo que ele resolveu utilizar foi a média aritmética dos horários em que a refeição era trazida para os animais. Baseado nisso, ele resolveu, a partir desse modelo, a média aritmética dos horários, fazer uma previsão. Lembra que um bom modelo, além de descrever os próprios resultados, ele é capaz de fazer uma previsão. E a previsão dele foi amanhã, às 8h, mais ou menos 5 minutos, seremos alimentados. Acontece que ele resolveu fazer essa previsão justamente na manhã do Natal. Portanto, como uma moral, uma mensagem desta fábula e de qualquer atividade de investigação científica, é que quanto maior é o conjunto de dados que você está observando, melhor. mais robusto poderá ser o seu modelo e melhor poderá ser suas previsões. Entretanto, sempre tem que ter algum cuidado com essas previsões sobre a capacidade preditiva. Sabendo que com um bom modelo atômico é possível fazer previsões, em 1911, um jovem cientista neo-zohlandês chamado Ernest Rutherford tentou investigar o átomo à luz do modelo atômico de Thomson. Nesse experimento, Rutherford planejou bombardear o átomo com uma fonte de partículas alfa. Lembrando que partículas alfas é uma partícula que surge de um processo de decaimento nuclear. Por exemplo, se você usa uma fonte de polônio radioactivo, ele emite partículas alfas e essas partículas alfas são idênticas ao átomo de L duplamente ionizada. Ou seja, essencialmente o que existe são prótons e nêutrons na partícula alfa. E essas partículas alfas têm a característica de, ao surgirem, ao serem emitidas no processo nuclear, elas são emitidas com uma grande energia cinética. Portanto, o átomo de Thomson, onde a parte positiva era imaginada ser gelatinosa, flácida, não deveria oferecer nenhuma resistência à passagem dessas partículas alfas. Na verdade, no máximo que se esperava eram pequenos desvios de ângulo devido à aproximação da partícula alfa que é positiva na direção dos elétrons. Qual foi a surpresa do experimento desenvolvido por Rutherford? Foi observar que se uma fonte de partículas alfa é colimada, quer dizer, se um fino feixe é permitido bombardear a superfície de um metal, e na verdade não foi um único metal, foram testados diferentes tipos de metais como ouro, platina, prata, alumínio, estranho, deveria-se observar o fenômeno de luminescência sobre um material como o sulfeto de zinco na região próxima ao centro da origem dessas partículas. Entretanto, além desta região indicada, foram também observados pontos de luminescência em regiões de ângulos bem agudos, muitos deles indicando que havia um rechaçamento dessas partículas alfas por alguma parte da estrutura do átomo na superfície desses metais. Para integrar esses novos resultados experimentais ao modelo atômico, haveria que se pensar como propor um átomo que fosse compatível com esse resultado. Bem, em 1904, um físico teórico japonês chamado Hantaro Naguaka havia proposto que ao átomo poderia se pensar num sistema equivalente a um sistema planetário, onde a parte positiva seria o centro e os elétrons deveriam se comportar como corpos celestes orbitando em torno da parte positiva. Esses resultados pareciam ser bem adequados para explicar os resultados do experimento de partículas alfas. Ou seja, o modelo atômico de Rutherford se apropriaria dessa ideia de modelo orbital para interpretar os seus resultados, que os principais representaram mudanças no modelo atômico de Thomson, a parte positiva passa a ser considerada massiva e pequena, ou seja, ela é capaz de defletir uma fração menor das partículas alfas, porque a maioria delas cruzava de fato o átomo e separou os elétrons da parte positiva. Então, lembrando que no modelo de Thomson os elétrons estavam encostados na superfície da parte positiva, agora no átomo deveria ser imaginado como no modelo orbital o elétron separado fisicamente em girando em torno da parte positiva, a qual deveria ser novamente massiva para poder justificar a deflexão em ângulos agudos das partículas alfas. Às vezes fica difícil a gente imaginar isso, portanto, vamos utilizar aqui um simulador que foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, onde é possível fazer simulações de experimentos em ciências, não somente em química, mas em física, matemática e biologia. Bastante recomendado para pessoas que se interessam e que trabalham na área de educação e ciências. Muito bem, vamos aqui olhar nesse simulador o que acontece com as partículas alfas colirem contra um átomo à luz de dois modelos atômicos, o de Thomson à direita e o que veio a posterior dele à esquerda. Clicando aqui, nós vemos aqui do lado esquerdo a representação da fonte de partículas alfas e acima a superfície de um metal e aqui no centro, esse pequeno ponto preto, é feito um zoom, uma ampliação e nele aparece o átomo no modelo de Thomson. Do lado direito aqui tem uma legenda mostrando aqui embaixo em laranja a carga positiva representando a maior parte do átomo e os elétrons encrustados em sua superfície de forma a manter o conjunto neutro. Vamos clicar aqui e ver o que acontece quando há o bombardeio dessa lâmina de metal com partículas alfas. Como vocês veem, as partículas alfas são representadas aqui por dois pontos laranja pequenos que são prótons e dois brancos ou cinzentos representando o neutro. vamos colocar aqui as trajetórias para a gente observar o que acontece com a passagem. Percebe-se que é imaginado como imaginado todas as partículas passam direto por esse átomo que não oferece nenhuma resistência. Agora vamos novamente utilizar a simulação de bombardeio de partículas alfas onde agora os átomos na superfície desse metal são deslumbrados no modelo planetário onde uma parte positiva está no centro e os elétrons em órbita mais afastados. Vamos lá. Temos aqui as partículas alfas representadas por esses pontos em lilás. Vamos colocar aqui os traços a trajetória. Então você vê que quando chega perto do núcleo as partículas alfas são defletidas e se você aumenta a carga nuclear aumentando aqui a quantidade de prótons e nêutrons a gente percebe que a deflexão é maior em alguns casos vai para a direita ou para a esquerda e alguns deles são rechaçados de volta. Percebem? Então pessoal nessa videoaula seria importante guardar essas duas características do modelo atômico de Rutherford. A parte positiva ser pequena e massiva e os elétrons estarem fisicamente separados da parte positiva. Isto vai ser levado em conta nos próximos modelos atômicos que veremos nas próximas videoaulas. Espero encontrá-los lá. Tchau. Tchau.